A quarta-feira no Museu Paranaense foi marcada pelas ações que dão início e integram tanto o calendário de atividades do museu quanto da UFPR durante o Abril Indígena. Ao longo da tarde, no evento Arte Indígena Contemporânea em Foco, foram estabelecidos diálogos por meio de performances artísticas, mostra de materiais audiovisuais e debates que integraram o público externo com pesquisadores acadêmicos, funcionários do museu e estudantes indígenas da Universidade, membros do Grupo Pet Litoral Indígena da UFPR. Também foram expostas durante o evento as obras do artista indígena Jaider Esbel, que fez uma fala na abertura das atividades. O Grupo Pet Litoral Indígena é um grupo de educação tutorial, que nasce com um edital do MEC em 2010, voltado para a formação de intelectuais indígenas no ensino superior. A nossa Universidade Federal é das pioneiras para o ingresso de indígenas na instituição, no contexto brasileiro. Então, você tem a entrada de jovens indígenas em diferentes cursos e o Grupo Pet, ele promove situações de educação pautadas por dois princípios, diversidade e interculturalidade. E esses dois conceitos, eles movimentam a nossa metodologia. Então, a gente busca abordagem de questões da vida contemporânea a partir de perspectivas diversas, que são das diversas etnias de pertencimento dos estudantes. Então, dentro desse grupo é que nós estamos desenvolvendo a pesquisa da arte indígena contemporânea, que é o tema do nosso evento de hoje. Essas pesquisas, elas nos revelam a potência da arte indígena contemporânea como um grande tema que a gente precisa estar tecendo uma aproximação. Pensar a presença dos povos indígenas no Brasil e no Paraná é um dos objetivos das atividades promovidas pela UFPR durante o mês de abril. A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, juntamente com diversos parceiros, articulou uma série de atividades que envolvem discussões sobre arte, cultura, história e vivências indígenas no país. São várias atividades. Eu, particularmente, vou estar de novo no dia 24 na Galeria do De Artes com o evento Terra Moldada, Horizontes para a Interculturalidade. Esse evento vai trazer mulheres indígenas e não indígenas que vão estar modelando terra. Enquanto elas fazem objetos em cerâmica, elas falam sobre questões ligadas à terra. Depois a gente tem no dia 27, que é um sábado de manhã, um evento Pegada Cultural Ameríndia. Então nós vamos ter essa pegada cultural no prédio histórico da Santos Andrade, vitalizando uma das áreas da parte baixa, do centro do miolo do prédio do jardim, com grafismos indígenas naquela parte que fica perto do Musa ali. E, além dos eventos que eu estou coordenando, tem outros eventos que estão acontecendo. Esse evento da Pegada Cultural em parceria com a CIPAD, com o Núcleo Universitário de Educação Indígena, da PROGRADE. Então ele articula PROGRADE, PROEC, numa atividade. Então ele é bem potente também, com o PET indígena sempre protagonizando. PROGRADE, 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 PROGRADE.